Larissa Manoela decidiu encerrar o seu contrato com o SBT após sete anos de emissora para embarcar em uma nova fase da carreira. Produzindo filmes para Netflix neste primeiro semestre do ano, tudo indica que a atriz será a mais nova contratada da rede Globo. Ela estaria sendo cotada para estrear na emissora no próximo semestre, na novela Lenda e Ilusão, de Alessandra Podim. Segundo a colunista Patrícia Kogut, a trama das 18 horas ainda tem título provisório e não possui data de estreia confirmada. Claudia Raya e Tiago Lacerda também seriam nomes cotados para novela de época. Em resposta, a Globo diz que a novela ainda não tem escalação e nada foi divulgado. Já mãe da artista, Silvana Santos, não quis confirmar a informação. Agora Larissa está focada nos filmes da Netflix. É tudo o que podemos dizer até o momento, afirmou no dia 20 de dezembro. Nesta terça-feira dia 7, Silvana foi procurada novamente mas ainda não se manifestou. A plataforma informou que Larissa Manoela tem contrato para participar de produções da Netflix, porém ele não é exclusivo, ou seja, o que não impediria a atriz de assinar com a rede Globo. Na Netflix, Manoela é a protagonista do filme Modo Avião, com Erasmo Carlos, que conta a história da jovem Ana, Larissa Manoela, que estudou moda sonhando em ser uma grande estilista, mas largou tudo para virar uma influenciadora digital. O outro título ainda não foi divulgado. Ainda no ar na emissora de Silvio Santos em As Aventuras de Poliana, Larissa Manoela contou que foi pega de surpresa ao saber, que a trama de Iris Abravanel, foi confirmada até 2021. Com a sua saída, Manoela gravou suas últimas cenas como Mirella até o fim de dezembro de 2019. Essa notícia de que a novela vai se entender surpreendeu a todos. A gente estava já na vive do fim das gravações, e pegou bastante o pessoal de surpresa, afirma artista, que Ben também vem investindo na carreira como cantora. No dia 4 de outubro, Larissa Manoela lançou seu novo álbum musical Além do Tempo, seu segundo projeto da carreira em 2014, estreou com o disco Com Você. Em entrevista, a artista comentou sobre o amadurecimento das letras, e suas inspirações para as 12 faixas. Participei de todo o processo, e na escolha das músicas, que mostram uma nova fase de amadurecimento, e de crescimento. As canções refletem bem, o que eu quero dizer. A ideia é trazer fãs, que me acompanham há tempos, e os novos que agora poderão dançar, e curtir, afirmou ela. A maior parte das canções presentes em Além do Tempo, vem com as batidas de produtores, que trabalham com artistas como MC Lan, Lecha e Luísa Sonza. Estou acompanhando tudo o que aparece, tudo aquilo com que eu me identifico, mas, ao mesmo tempo, é preciso que o meu público se identifique também, explicou.